Aê, Brasilzão! Estamos aqui para convir mais um jogo da nossa seleção Brasil contra México Gui Santander Nesses jogos do Brasil, uma das coisas que mais aparecem aqui São as mulheres gostosas, essas tchutchuquinhas Ai, meu Deus do céu, eu fico louco Então nós estamos aqui para escolher a musa da Copa do Mundo da FIFA Só que é o seguinte, essas mulheres tem que ser gostosas E aqui no Brasil a gente chama de padrão Pelé Vamos colar o adesivo do Pelé Quando a mulher for gostosa e quando a mulher for mal ou menos trubufu, nós vamos colocar o adesivo do lazarento do Maradona. É nóis, Bola e Gui Santana. É isso aí, mais uma etapa da musa Brasil! Brasil! Roda, 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 roda! Você é pequenininha, mas quantos anos você tem? 12? 28. E da pav? 15. Carinha de 15, exatamente, igual eu é. Tô com carinha de 82. Ai, eu adoro você! Eu também adoro você! O que você veio fazer aqui? Vim aqui pra ver vocês. Pra ver a gente? Que beleza aí, mais um. Já vai embora? Já. Porra, falou que gosta da gente. Ia dar uns quatro Maradona pra ela. Como vocês perceberam, eu estou aqui com o meu grande amigo Gui Santana, porque o Ieia não pôde vir. Mas ele me mandou aqui uma cantada. Não! Eita, tá com fome? Não! A Buzanfo tá comendo a bermudinha? Você é jogadora de futebol? Não. É que eu ia te chamar pra jogar pelada lá em casa. Que bosta! Pécil. Você é uma pessoa que gosta muito de futebol, né? Adoro! Qual é o seu esquema tático pra eu invadir a sua pequena área? Nossa, meu! Eu não sou um assassino, mas eu quero convidar você pra ir afogar o ganso lá em casa. Não, obrigada. Já afogou com a amiga minha também. Ó, isso, né, Igreja? Não, não, corta isso. Isso eu venho com o dedinho. Aê! Não vai começar agora, não. Não vem na migué. O Nelson, corta. O Nelson Nerd, vai. Você gosta de futebol mesmo ou você veio aqui por causa da pegação? Se trança, me f***. Eu quero assistir logo. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu paguei mais caro. Acabou com a limpa também, né? Estava chamando ali imagens do jogo de Brasil e México. Acabei de chegar, nem sei quando que tá o jogo. O jogo tá 6 a 0 pro Brasil. O do Pelé Rivelino. Você já quer ir embora? Quero. E nem começou o jogo. O Flávio é o jogo. Eu vim lá de Goiânia pra ver. Você gosta de futebol? Gol. Brasil e Croácia, quanto foi quem fez os gols? Não sei, eu não assisti o jogo. Gosta pra caramba. Lateral esquerdo do Brasil? Não sei. O técnico, pelo menos, aí. Putz, nem o técnico? O do Brasil na final de 94. O Básio. Nossa, o Básio, velho. O Básio é da Itália. Tá bem louca já, né? Meu Deus do céu. É a sirene do ataque aéreo. Quanto você tem de altura? Eu de 78. Parabéns, hein? É só você chegar perto aqui e já sobe tudo, né? Ainda mais do Gui. Vocês gostam mesmo de futebol? Ou vocês vieram aqui pra festa? Eu vim pra festa. É a primeira que fala a verdade. Eu vim na bagunça, assim, né? De gritar, jogar pipoca pro ar. É mesmo? Eu lembro que eu assisti o primeiro gol. O resto é bebeu demais, não lembro mais nada. Não, eu dormi mesmo. Dormiu? Tá bem interessada no jogo. Quanto você tem de altura, filha? 1,82. Aqui no interior a turma chama de cavala, né, Gui? É o tamanho da mulher. Isso aqui é bom pra trocar lâmpada em casa. E dá uma comemorada. Obrigado, você. Tchau. Ei, Brasil, velho de guerra, viu? Tá essa debilóide, pra quem não lembra. Se tacou da escavadeira. Parecia uma perereca, cara. Eu queria saber com qual jogador você perderia 5 minutos. Rookie. Uma mexicana, porra! De que cidade é essa? E o México é gostoso? Muito. O México é gostoso? Sim. As brasileiras são muito boas em tocar a vuvuzela. Eu quero saber se você sabe botar a corneta na boca. Ai, não sei. Eu acho que já... Ah, bom, lembrou. Do carnaval. Carnaval, o que a turma põe de corneta na boca, irmão? Vamos ver se ela é boa. Vai, Gui. Ela tá gritando na corneta, irmão. Parece eu de manhã, quando eu acordo. Porcaria! Acho que tá quebrada. Tá que... É verdade, deixa eu ver. Garganta del diabo. Pra você, padrão Maradona, vai. Padrão Maradona. Obrigada. Obrigado a você. Deus me livre, hein? Você não gosta de Maradona? Eu não. Padrão FIFA, de qualidade aqui, ó. Pelé. Padrão Pelé. Me dá uns 14, Pelé. Pra terminar, Brasil e México, 0 a 0. Felizmente não ganhamos. A semana que vem, tamo a isso.